Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Alphaplay galera Eu vou em um solo aqui galera, vamos brincar aqui, vamos conversar E vamos matar bastante, assim eu espero, matar e não morrer Pra poder ter uma game play da hora pra vocês ai Eu não posso morrer Matei um já Olha só, lá no facebook lá, fiz a página no facebook lá, tá fumegando hein, eu coloco uns memes e tudo E logo que der, se Deus abençoar, vou começar a fazer live, tá galera? E me ajuda ai galera, a bater os 300 inscritos aqui ó Assim que eu bater os 300 inscritos, eu vou cumprir minha meta Eu sei que eu coloquei muito inscritos né, eu coloquei 300 inscritos Eu achei muita coisa depois que eu parei pra pensar, mas... Vou fazer o que né, já coloquei Agora é correr atrás pra bater essa meta De 300 inscritos Vamos ver como que vai ser, se é difícil vai Só quero pedir que vocês compartilhem ai Pra que chegue no máximo de pessoas possíveis Se inscreva Pra que... Vamos lá Ai que boot chato Achei que era player, mas era 2 boot O que que vai ser Ah, já tem mano Não sei como... Bateu só pra... Só pra encher o saco Assim que eu bater, eu já encontrei até a família galera Pra mim dói, essa família ai ó, tá precisando bastante Minha vontade Minha vontade Era... Ir e doar já Mas como eu coloquei a meta, eu não sei Pensar gente Que... Coloquei uma meta, tem um objetivo que é esse Ah, eu queria que batesse essa meta logo Não deveria ter colocado uma meta tão grande Eu ia colocar 500 galera Eu já coloquei 300 Eu ia colocar... Aqui... Aí vai... Coloquei 300 Ah, 300 vai... Vai bater rapidão Cara... Tá demorando muito velho Pra bater Rapaz... Vou lá em cima hein Cara... Escondido ai... Você tava dentro do carro, meu amigo, você não tem vergonha, não? Você não tem vergonha de ficar dentro do carro, não? Rapaz. O outro morreu lá no ar. Levou um na cabeça e voou pra correr de mim. Oh, tinha um bagulho ali, eu não peguei. Vou pegar, não sei pra que que serve. Na verdade, eu acho que eu sei, mas... Ah, eu acho que eu sei pra que que serve. Caraca, hein? Não acredito que esse carro tava dentro do carro. Deixa eu ver. Vou dar um rolêzinho aqui. Caraca, é esse carro. Imaginei... Tinha alguém aqui pra dar um carro parado ali. E esse tanto de carro parado ali. Tinha alguém. Tinha alguém. Vamos lá. Cadê? Cadê esse cara está aqui embaixo? Cadê? Cadê? Não tem problema. O que é isso? Caraca Fugiu com a moto Sem vergonha Pegou uma moto e vazou Pegou uma moto e vazou Pegou uma moto e vazou Vamos ver se eu acho ele de novo Acabei de achar que ia matar e não matou Caramba Cadê o cara agora? Agora tem que achar ele Olha lá o cheiro Rá 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 Normal Eu peguei no meio aqui Não tem culpa não galera Esse eu peguei no meio Sabom Caramba Cadê os arcos Ahn Netingale então Você então Que estava com uma netingale então Vamos correr aqui Vamos pegar esse cara de frente 1,2,3 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 1,2,4 1,2,3 1,2 1,2 1,2 1,2 Vamos lá. Roubou meu kill, parceiro. Roubou meu kill. Parceiro, parceiro, tu roubou meu kill. Achei você. Caraca mano, que difícil de ganhar essa partida. Não morre, velho. Mas dessa vez foi. Valeu galera. Vou postar essa partida aqui, beleza? Curte, compartilhe, se inscreva no canal. E vá lá no Facebook lá na página. Vai lá seguir a página lá, beleza? Tamo junto galera. Falou!